Batuque Contemporâneo é um espetáculo que une a dança contemporânea com suas diversas vertentes de clássico moderno, jazz, enfim, popular, a uma música particular que sai do erudito, composta por um grande artista que também está no palco com a gente, que é o Guga Machado. Um momento que para mim é bem especial é um duo meu com a Sueli, que é em cima do hang drum, que é um instrumento que eu toco, que é raro, que é um instrumento suíço, e tem uma dramaticidade bem interessante. Cheguei em casa com um CD de Sueli, três semanas depois eles estavam ensaiando, ela ficou apaixonada pelo CD e achou realmente que daria nesse espetáculo. Incrível, uma combinação sonora e de dança sensacional, é um espetáculo que me deixou muito feliz de assistir. Fiquei surpreendido dos ritmos e da música que utilizam para eles ter o ritmo dentro do corpo e adorei o movimento. É um espetáculo fantástico, visualmente ele é muito bonito, a trilha do Guga é incrível, então estou muito feliz de estar aqui, que é um teatro que eu gosto muito e estou sempre prestigiando. Fiquei um tempo com a boca aberta, isso me assustou, porque é novo, nunca tinha visto teatro que molha o palco. Eu gostei, deu impacto bastante. Fiquei muito bacana até mesmo, porque a água traz um som bacana. Os movimentos, a mistura com o samba, a mistura com o nosso swing, para mim foi o ponto máximo desse trabalho de dança contemporânea com a nossa brasilidade toda. Com uma cara bem diferente, com uma proposta bem diferente. A Sueli gosta de diversificar. Eu achei sensacional, vale muito a pena assistir. A Sueli gosta de diversificar.